Prosseguindo no estudo de religiões comparadas, vamos agora a segunda parte do nosso material didático, o número 4, que diz, as religiões consideradas heréticas têm ensino úteis para o cristianismo? Essa é uma pergunta que se faz nessa disciplina, e eu respondo, para o cristianismo não, pessoalmente algum cristão pode admirar ensinos, principalmente das seitas filosóficas, confesso ter admiração pelo pensamento das religiões chinesas, que comparam o homem a um jardim e Deus a um jardineiro, mas o cristianismo tem ensinos que ilustram Deus cuidando do homem, como a parábola das cem ovelhas, ou seja, você é em termos de verdade, aí estou falando da religião cristã, em termos de verdade, toda a verdade doutrinária nós já temos, mas às vezes a verdade filosófica, as ilustrações da vida, elas são interessantes. Existe um pensamento do Siddhartha Gautam ou Buda, depois nós vamos estudar sobre o Budismo, nós vamos ler esse pensamento, mas vou tentar lembrar aqui, só para colocar na dinâmica da aula, que ele fala assim, que a dor do homem é como, não esqueci agora, mas ele compara a carroça e ao animal, ao invés do animal estar puxando a carroça, a carroça está puxando o animal, ou seja, algo completamente invertido que vai causando as dores da vida. É um pensamento bonito, então tem muitos pensamentos filosóficos, né, bonito para você poder usar até para a sua vida, ok, mas assim, doutrinariamente é que, claro, não vai ter utilidade, principalmente lembrando, você, a maioria das religiões, elas têm método de salvação diferente do cristianismo, todas as religiões pagãs, elas sempre defenderam que após a morte, a alma do homem tem uma oportunidade de purificação, ok, na religião grega, até lá naquele filme Troia, né, eles colocavam uma moeda para o barqueiro, para o barqueiro, quando a alma da pessoa chegasse lá no Hades, né, o barqueiro falasse, pô, essa é gente boa, tem uma moeda aqui, então levasse ele para o lugar mais tranquilo do inferno, né, então, todos os povos pagãos acreditavam no que eles chamavam de purificação da alma após a morte, o que a igreja católica chamou de purgatório, ok, mas já o cristianismo não, então o cristianismo, nesse ponto, podemos dizer que é, vamos dizer, a religião, considerando também o judaísmo, é claro, ele também tem esse pensamento, né, o judaísmo oficialmente não acredita em reencarnação, existe hoje judeus que acreditam em reencarnação, mas é claro que ele não acredita mais na Bíblia, porque a Bíblia é clara em afirmar que as pessoas não voltam a este mundo, ok, isso é condenado até no Antigo Testamento, mesmo o judeu que não reconheça o Bovo Testamento, ele deveria reconhecer isso, tá bom? Bom, número 5, existem princípios básicos que estão em todas as religiões? Sim, existem alguns temas que eles estão em todas as religiões, então vejam alguns exemplos, é, eu digo que praticamente todas as religiões tentam responder 5 perguntas, quem sou eu? Você vai ter as histórias mais absurdas aí na história, né, os egípcios, os babilônios, esses povos antigos até que eram considerados avançados quando comparados a Israel, o que que eles ensinavam? Ensinavam, por exemplo, que passou um deus aqui pela terra, cuspiu e do cuspe surgiu o homem, foi assim que surgiu o homem, ok? Existiam pensamentos dos sumérios, pensamentos do Egito Antigo sobre a origem de todas as coisas e tinham uns pensamentos assim bem malucos, né, mas sempre a humanidade, todos demonstraram saber quem sou eu, qual é a minha origem, como o homem veio a existir? Então, todas as religiões, de alguma maneira, procuram responder isso, tá bom? É por isso que alguns colocam o evolucionismo como uma religião também. Bom, segundo ponto, como foi que o mundo passou a existir? Aí também tinham umas histórias antigas, né, por um monstro que explodiu e de um desses pedaços do monstro saiu o planeta Terra, era um dos pensamentos do mundo antigo. A Bíblia, já há 2.500, 2.600 anos, na verdade há 3.500, mais ou menos, quando Moisés escreveu o Gênesis, ela já pregava que o mundo foi criado por Deus, ok? Enquanto naquele período, o Egípcio, o Babilônio, os assírios pregavam que era existir de cuspe, de monstro que explodiu. Terceiro ponto, que forças governam a história? Principalmente os gregos, eles pensavam nisso, né? Mas interessante é que, quando nós estudamos religião, todos os povos pagãos, eles acreditavam que existiam forças que governavam a história, determinando tudo que deveria acontecer. Todos os povos pagãos, celtas, romanos, gregos, cananeus, eles seguiam o padrão da religião de Babel. E essa religião, eles diziam que os deuses determinavam a vitória na guerra, a derrota na guerra, né, então eles diziam que os deuses determinavam todas as coisas, determinavam o dia do nascer, o dia do morrer, tudo seria governado pelos deuses. Só havia um povo, que era o povo judeu, que dizia o seguinte, olha, Deus tem controle sobre todas as coisas, mas ele criou o homem livre, com o livre-arbítrio, ok? Ou seja, significa que Deus, tendo controle, ele vai julgar todos os homens, mas ele deu o livre-arbítrio ao homem. Como você quer chegar nesse julgamento? Você quer chegar purificado pelo sangue de Jesus? Aceita o sacrifício do meu filho na cruz, ok? Se não, a herança que você tem de Adão é o que a Bíblia nos ensina. Ela vai te levar para o juízo de condenação. Então, ele é soberano para determinar que todos sejam julgados, mas ele é soberano também para dar oportunidade de escolha, o livre-arbítrio. É importante nós entendermos isso. que os católicos, Agostinho de Ipona, que criou a teoria de que Deus, para ser soberano, ele tem que determinar todas as coisas, predestinar todas as coisas. Não, isso está errado. O soberano, ele pode dar livre-arbítrio, ele pode dar direito de escolha, como um pai que chega para o filho e fala o seguinte, filho, hoje eu vou te dar direito de escolha. O que você quer? Você quer um sorvete ou um hambúrguer? Ou você quer ir ali comer no restaurante, uma salada, uma comida para a sua saúde, que o médico recomendou que você está meio gripado. Um exemplo, o pai, ele pode dar o direito de escolha, ou então ele fala o seguinte, olha, não, será o seguinte, no caso da tua saúde, os problemas, você vai estar proibido de comer sorvete. Então, aquele que é soberano, ele pode dar ou não o direito de escolha. Então, o livre-arbítrio, ele não é contra a soberania de Deus, porque isso fica importante. Então, todos acreditavam que existiam forças que governavam a história. Por que o Império Romano perseguia a igreja? Os imperadores não estavam nem aí para a religião. Tem um imperador que até perguntava, mas tem mesmo que matar essas pessoas? E era uma quantidade muito grande de pessoas que ele matava. E teve um imperador que não entendia por quê, mas tudo aconteceu por quê? Porque os sacerdotes de Apolo, no ano 89 da Era Cristã, começaram a espalhar no Império Romano que os deuses estavam aborrecidos e que eles não iam mais determinar, não iam mais responder se ia dar vitória ou não na guerra. E por que os deuses não respondem? Aí os sacerdotes falaram, eles não respondem por culpa dos cristãos, que dizem que os deuses não existem. E falar para o imperador, tem que obrigar esse povo a reconhecer os nossos deuses. E aí vinha a perseguição. Então a perseguição, qual era a razão dela? A razão era exatamente essa religião, esse pensamento de que existem forças que governam a história e a história está sendo atrapalhada por causa dos cristãos, porque eles dizem que essas forças não existem. Essa é uma questão que é muito discutida. Se você vê os filmes vikings, tem uma série vikings em termos de você conseguir perceber o ambiente, o que eles faziam. É interessante que esse povo, eles acabaram entrando para a história. A primeira cruzada católica ou guerra santa católica, como o Papa Rubano convocou, o Papa Rubano II convocou, ela foi liderada por um viking, era um extremamente sanguinário. E se você vê em todos os filmes vikings, eles estão em guerra invadindo a Europa, aí morre algum, aí foram derrotados, aí aparece, tem uma cena que aparece o rei e o filho dele. Eles foram derrotados, morreram muito, mas eles sobreviveram. O filho está revoltado ao pai e fala, mas os deuses nos mantiveram vivos, nós estamos vivos. Ou seja, ele diz o seguinte, foram os deuses que determinaram aquilo. Esse era um pensamento geral, haviam forças que governavam a história. Nessa parte do filme tem até uma cena muito triste, porque a religião celta, ela era uma das piores religiões dos dias do Novo Testamento, senão a pior, era uma religião que sacrificava pessoas. Por isso, os romanos chamavam eles de bárbaros. O soldado romano que fosse capturado, ele sabia que ele seria sacrificado aos deuses, seria sacrificado a Odin. Então, era uma religião bárbara. Nesse documentário, que agora vai passar no canal Vístor, que já passou no canal Sky, é um documentário sobre os vikings, é uma série. E, em termos de história, tem muita coisa interessante, eu já vi essa série. E lá você vê eles fazendo sacrifício de pessoas. Qual a razão? Eles acreditavam que os deuses determinavam a chuva no tempo certo, que os deuses determinavam a seca. Então, o que os deuses vão nos determinar? Então, aparece lá uma pessoa que ela é voluntária. Ela fala assim, eu aceito morrer para que os deuses determinem uma boa safra. Então, eles vão lá, ele se apresenta como voluntário, então, sacrificam o homem. Então, eles sacrificavam pessoas. Fossem um soldado romano ou fossem um voluntário para que os deuses abençoassem a terra deles. Então, essa questão de que existem forças que governam a história, isso estava em todas as religiões antigas também. Isso era muito comum no caso dessa religião certa também. Bom, uma outra questão que sempre aparece também em todas as religiões é Deus existe? E, claro, para as religiões, eles dizem que sim. Então, eles falam ou Deus ou deuses. Que existem aqueles que é a chamada monolatria, né? Aquele que acredita num só Deus falso. Não, o único Deus que existe é essa imagem aqui de escultura. Vamos dizer, para os egípcios, não era isso. Mas, vamos pegar só um nome egípcio. Osíris seria o primeiro homem que teria se tornado Deus, segundo a crença egípcia, né? Então, Osíris, para eles, vamos dizer, alguém que se tornou uma divindade. Então, para eles, existia esse e muitos outros deuses. Teve o faraó que passou a acreditar em um Deus só, que era o Sol. Era chamado de monolatria. Mas, é claro, a existência de uma ou várias divindades é objeto de discussão. Por isso, eu falei para vocês também. Alguns livros de história das religiões, ou de religiões comparadas, alguns dirão que o monoteísmo é o sistema original da humanidade. Claro, baseado na Bíblia, né? E terão outros livros que vocês lerão, e ele vai defender o seguinte. O politeísmo era o sistema original da humanidade. E que o monoteísmo teria sido criado com Abraão, na história bíblica, com Zaratustra, lá entre os persas. Então, o monoteísmo teria surgido por causa de homens. Eles falam até de um faraó monoteísta, que adorava só o Sol, Aton, como ele chamava, que era o faraó Akenaton. Então, esse faraó, ele também instituiu um tipo de monoteísmo. Então, alguns falam o seguinte. O sistema original era o politeísmo, e houve uma alteração que alguns proporam o monoteísmo. Mas, é claro que o cristão que acredita na Bíblia, ele não acredita dessa maneira. Porque a Bíblia é clara em dizer que o sistema original, como Adão, era monoteísta. Agora, como Caim saiu da presença de Deus, deixou de acreditar em Deus, os povos que nós vamos encontrar, vamos lembrar que Caim viveu lá próximo do ano 4 mil antes de Cristo. Essa é a cronologia aproximada da Bíblia, cerca de 4 mil antes de Cristo. E serão encontradas duas civilizações cerca de 3.300 antes de Cristo, ou seja, 700 anos depois de Caim. Mais ou menos isso. Então, é tempo bastante para surgir duas civilizações. Uma que vivia no Egito, outra que vivia na Mesopotâmia. Nesse período, 3.300 antes de Cristo, as duas eram monoteístas. Então, se for considerar essa história secular, os sumérios que surgem na Mesopotâmia em 3.300 antes de Cristo, o que tudo indica são os descendentes de Sete, filho de Adão, eles eram monoteístas. Inclusive, até o casal que teria sido criado pelos deuses, que eles chamavam de Inanna, em Dumuzi, eles já reverenciavam esse casal. E tudo indica serem Adão e Eva, porque Inanna aparece num jardim, conversando com uma serpente. E aparece também lá dos sumérios, a arqueologia encontrou uma árvore da vida protegida por seres alados. Ou seja, uma história parecida com a história bíblica. Mas, 700 anos depois de Adão, e depois vai se comprovando, mil anos depois de Adão, eles já eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Mas, segundo a Bíblia, o monoteísmo foi, vamos dizer, o sistema original que Adão e Eva ensinaram para os seus filhos. Existe um deus, e depois isso se corrompeu, na história bíblica. Mas, na história secular, as primeiras religiões que aparecem, elas já são politeístas. A religião que aparece também na região do Nilo, que seriam os descendentes de Caim, o primeiro achado arqueológico deles é chamado de palheta de Nármer. Você já tem lá no topo uma divindade, naquela palheta de Nármer, retratando conquistas que um faraó chamado Nármer teria conseguido. E ali ele já coloca divindades, naquela palheta de Nármer. Um objeto dessa altura, mais ou menos. Bem interessante. Então, historicamente, as fontes seculares que existem da arqueologia, eles vão te dizer o seguinte, o sistema original era o politeísmo. até pelos grupos que foram encontrados aqui nas Américas. Mas os grupos que foram encontrados nas Américas, com as suas religiões politeístas, incas, tecas, maias, os nativos aqui do Brasil, eles, com certeza, surgiram depois do dilúvio. Eles têm que ter surgido depois do dilúvio. Pelo menos na descrição bíblica. Ok? E podemos dizer que a história desses povos, de alguma maneira, liga eles ao dilúvio. Os maias, que tinham uma escrita e deixaram a história descrita, os intérpretes dizem que os maias escreveram o seguinte, que eles descendiam de um povo que enfrentou um grande dilúvio. E também pela cronologia maia, olha que interessante, eles surgem de um povo, pela cronologia, cerca de 3.000 a.C. Olha, os sumérios, eles surgem cerca de 3.300 a.C. Então, as histórias batem. Bom, e o quinto ponto aí, para nós respondermos, o que acontece conosco quando morremos? Então, essa é a questão que vai ter uma variação muito grande. Em todas as religiões, eles faziam alguma coisa para cultuar os mortos, para ajudar os mortos. Isso havia em todo o mundo pagão. Eles tinham que alimentar os mortos. Algumas religiões budistas, principalmente, falam de casar uma boneca com um morto que morreu solteiro porque ele estava vivendo triste lá na outra vida. Então, eles faziam uma cerimônia, botavam ali uma boneca e aí uma pessoa recebia lá o espírito do morto e falava que estava feliz porque conseguiu se casar. É claro que é uma corrente espírita. A maioria das religiões pagãs vão acreditar que os espíritos voltam a este mundo. Que os espíritos voltam a este mundo. Então, isso... Alguns dizem que quando morremos nós precisamos de alimentação ou o que é feito, como, por exemplo, a minha múmia vai interferir na vida eterna que ele está levando. Por exemplo, no Egito, se a múmia de alguém fosse destruída, ele morria na outra vida. Ele era afetado na outra vida pelo que acontece nessa vida. Até uma estátua é encontrada, às vezes, muitos faraós com o nariz quebrado, a estátua quebrada, caída no chão. Por que eles faziam isso? Eles levantavam um faraó, aquele, claro, era um sistema político de reis, depois se levantava outro que, por exemplo, teria sido perseguido por aquele primeiro faraó. Então, ele falava vamos quebrar isso daí tudo. E aí, no pensamento deles, o que significava quebrar uma estátua? Vou matar o cara lá na vida eterna. Então, no mundo pagão, era normal a crença de que este mundo aqui nós conseguimos influenciar naquele mundo espiritual, no mundo depois da morte. E que o mundo depois da morte também podia estar entre nós. Ok? E, claro, nesse sentido, se destaca aí o pensamento judaico-cristão. Claro, nós acreditamos que os judeus, eles não conseguiram interpretar corretamente a vida do Messias. Tá bom? Mas os judeus, eles acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos, o Deus que criou todas as coisas, o Deus da Bíblia. Podemos dizer que o Deus do judaísmo é o mesmo Deus do cristão. É claro que hoje existem correntes de judaísmo estranhas, assim como existem correntes de cristianismo, falando de cristianismo inteiro de religião, assim como existe corrente de cristianismo estranho. Existe corrente judaica que está ligada ao espiritismo, que acredita em reencarnação. Existem grupos também que se dizem cristãos que eles acreditam até no culto aos mortos. Dia 2 de novembro, dia de finados, acho que o 2 de novembro, o dia 1º nem me lembro agora, mas é uma instituição católica, é um feriado mundial que os católicos instituíram de culto aos mortos. Então, isso é um paganismo também. Bom, então, é claro que existem os pensamentos que se desviaram do pensamento original, ok? Mas, essencialmente, cristianismo e judaísmo adoram o mesmo Deus. Bom, hoje, infelizmente, os judeus estão desviados, mas o que a igreja cristã sempre pregou na história é que os judeus voltarão a ser povo de Deus, eles vão se converter. Bom, isso é o que a igreja cristã prega. As seitas normalmente pregam que eles não voltarão mais a ser povo de Deus, como os católicos e os protestantes. hoje.